Pessoal, vamos falar sobre as fazendas de cliques, as fazendas de likes que o bolsonarismo usa para prejudicar os opositores e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto, porque é muito engraçado, de novo, o quanto a esquerda erra nessas coisas. Essa notícia foi sugerida por Bilunácios e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que são essas fazendas de cliques? A gente já viu várias vezes aqui, eu já falei para vocês sobre fazendas de botes. Tem um monte por aí, tem um monte de gente que realmente usa esse tipo de coisa para dar like em vídeo, para fazer inscrito em canal, esse tipo de coisa. E você pode procurar aí, tem um monte de site que vende esse tipo de serviço e alguns deles funcionam mesmo. Você entra lá, paga um dinheiro, eles vão lá e aumentam a view do seu vídeo e coisa e tal. A questão toda dessa história é que no final das contas isso faz muito pouca diferença. Se você fizer a conta disso daí, não vale a pena comprar inscrito para o seu canal, comprar view para o seu canal, porque esse tipo de coisa no final das contas prejudica. É um grande, um grosso de pessoas que entram no seu canal, por exemplo, ou entram no seu perfil do Instagram, ou entram no seu perfil do Twitter, mas não interagem, porque eles são robôs, não tem por que eles interagirem. Eles estão ali só para aumentar o número. E aí no final das contas isso atrapalha o seu canal em termos de performance naquela rede social. Então esse tipo de coisa existe, existe. Tem gente que usa, tem gente que usa. É curioso como eles falam aqui, as fazendas de cliques usadas pelo bolsonarismo. Como se a esquerda não usasse a exata mesma coisa. Vocês lembram? Teve até o caso da Glaze Hoffman lá, escândalo dela, usando o perfil falso. Teve até o pessoal lá que tinha a empresa contratada pelo PT lá em Minas para impulsionar apoiadores do PT, do Lula e coisa e tal, que também era tudo baseado em perfil falso e coisa e tal, e fazenda de cliques. Mas o pessoal fala que é o Bolsonaro que usa. E o curioso é justamente o contrário. O Bolsonaro é quem menos usa isso daí, porque ele não precisa. Como eu falei para vocês, você tendo o apoio orgânico, você tendo o apoio da pessoa real que realmente vai assistir os seus vídeos, que realmente vai interagir com você no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social que for. Isso é muito melhor do que você meramente ter um número. Ao contrário, você tem um número. Ao contrário, o algoritmo te penaliza, porque ele vê, olha só, você tem um monte de gente aqui, mas o pessoal não interage com você. Então, na verdade, ele acaba jogando para baixo isso daí. E no final das contas, não ajuda em nada aquela página a crescer, aquele canal a crescer, ou qualquer coisa do gênero. Isso é um negócio que serve para você ter um apoio pontual. Por exemplo, quero fazer uma hashtag no Twitter. Aí você vê esse tipo de coisa. Tem sim. Tanto o bolsonarismo quanto o pessoal da esquerda. Você vai ver um monte de Twitter com o mesmo texto sendo repetido para subir hashtag. Ah, isso daí é errado? É errado. Isso ajuda alguma coisa? Eu, sinceramente, acho uma besteira esse negócio de hashtag mais popular e coisa e tal. Principalmente porque eu falo para vocês, o efeito é muito maior quando você vê uma notícia compartilhada por alguém que você conhece. No final das contas, o ser humano é direcionado por relacionamentos. A gente busca, a gente começa a perceber as pessoas que a gente gosta, não gosta, opinião. Começa a compartilhar, perceber, assistir mais tweets daquela pessoa, ver mais conteúdo daquela pessoa. Então, no final das contas, a gente direciona esses comportamentos, direciona esses relacionamentos. Se uma pessoa, do nada, tem um vídeo bombado pelo algoritmo externo e aparece para a gente, a gente pode até assistir esse vídeo, mas não é a mesma interação, não é a mesma confiança. A gente não dá o mesmo valor daquela informação de uma pessoa conhecida. E da mesma forma, quando sobe uma hashtag de forma anônima, eu não sei quem está subindo essa hashtag, você dá pouca importância para isso. Por outro lado, quando são pessoas que você conhece que estão subindo uma hashtag, isso faz toda a diferença. Então, é o que eu digo, existem robôs na internet? É lógico que existe. Tem um monte por aí, mas é muito mesmo. Ajuda alguma coisa? Em algumas situações específicas ajuda. Ah, mas isso aí é isso que o Bolsonaro usa? Não. Porque qualquer um pode usar. A esquerda pode usar também. Qual o problema? Se você está aí para comprar, é só ir lá e pagar o dinheiro. Trocado? Ele mesmo fala aqui embaixo? Ah, não, que não sei o que é lá. Quantos likes custa aqui? Não sei o que é lá. É besteira isso aqui. Isso aqui, sabe o que é? Chama choro de perdedor. O cara percebe que está perdendo na rede social e fica, ah, não, é porque é tudo robô, é tudo coisa. Não, não é. É gente de verdade que tem nisso daí. Com exceção da Rússia. Da Rússia é tudo robô mesmo, porque não tem como conceber uma pessoa racional com um cérebro de três neurônio vivo, pensar alguma coisa diferente de apoiar a Ucrânia nessa guerra. Mas tirando a situação da Rússia, o resto do pessoal é tudo gente real que interage na maior parte das coisas. Então, no final das contas, essas fazendas de clique existem, robôs existem também. A questão é, isso faz muito menos diferença do que a esquerda gosta de imaginar. E mais do que isso, isso daí não muda jogo nenhum, porque se tem acesso para um lado, tem acesso para o outro também. Então não faz diferença. O que faz diferença, o que a esquerda não conseguiu entender até agora, é que no final das contas, o algoritmo que eles ficam falando, ah, não, os algoritmos da rede social, em última análise, é só um reflexo da própria forma como as pessoas pensam. Como o cliente final, a pessoa que assiste o vídeo, que assiste o tweet, que vai ler o seu post no Facebook, como aquela pessoa pensa. O que o Facebook quer, o que o YouTube quer, o que todas as redes sociais querem, é prender a atenção o máximo de tempo. Então, para isso, elas têm que oferecer o conteúdo que vai te prender. Então é isso que é em última análise. Esse algoritmo que a esquerda tanto critica e coisa e tal, é o cérebro humano. Não tem outra coisa além disso, não. E eles estão perdendo justamente porque eles estão oferecendo coisa defasada, estão oferecendo ideologia de 50 anos atrás e que ninguém mais leva a sério hoje em dia. Esse é o problema da esquerda, é a própria ideologia dela. Bote, fazenda de clique, fake news que eles reclamam também, isso daí é tudo besteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.